Faz ideia? É, como nada nesse canal aqui faz sentido, hoje a gente vai fazer downhill com uma bike totalmente épica. No caso, eu vou pegar a melhor bike que eu tenho aqui em casa e ver o que é que dá pra fazer. E a vítima disso tudo é a bike do Renan, que a gente vai ver o que é que vai dar pra fazer com isso. O que é que dá pra fazer com uma bike dessa? Vamos reativar uma bomba. Caralho, olha o que eu achei. Vem cá, mais de perto, olha aqui. Veja de perto, veja de perto. Ah, não quero ver não. Sabe o que é isso aqui? Uma merda igual você. Olha lá, já tá pintado, já tá novo. Agora é só pegar e colocar aqui, olha. Põe aqui. Como é que foi? Estoura onde? Brincar de queimada? Brincar de queimada então. Oh, 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 oh. Domina no peito então, pai. Isso aqui, isso aqui, toma. A bike é sua, você é ruim. 100 reais ou um presente misterioso? Um presente misterioso. A chave impejou pra você arrumar ali, tá ali fora aí, ó. Deixa eu ver aqui que princípio você tirar esse pedal aí, calma. É como, vamos com calma. Desengripante. Pega o bisturi. Bisturi? Chave 15. Chave 15 eu não sei onde é que tá. Pega o desengripante aí. Nossa, focou legal. Olha, é um cortador de grama, hein? Pra mesmo nem pôr uma merda. Tirado o bagulho antes, né? Com o guidom preso aí, girado o guidom e tirado, né? Pôr o guidom de novo, apertar os parafusos. Ah, vai tomar no... Tô um pano aqui, ó. Nossa. E aí, pouquinho tempo depois, a gente conseguiu finalizar a montagem dessa bike. Lógico, né? Também, dois mecânicos profissionais. Vamos fazer um bike check rapidão dessa bike aqui. Freio. A marca eu não sei. Olha o cabo disso daqui. Tá uma merda! Os aros eu também nunca nem vi. Pé de vela, monobloco. Toda bikezinha tem. Essas bikezinhas mais velhas, mais antigas. Quadro aqui de ferro. Banco Pro X. Garfo mountain bike. E a caixa de direção é standard. Você pode ver que essa combinação aqui fala pra você. Já é meio torta, assim, original. Já tá meio torta. Tá usando esse adaptador aqui pra essas mesinhas mais largas. Mais sei lá como é que diz isso aqui. O guidom é um absoluto simplesinho. Isso aqui pra trincar é dois palitos. Manoplinha Gils. Esse pneuzinho, balão aqui, o mais simples possível. Também já tá ficando todo trincado, ressecado. E vamos ver o que que dá pra fazer com essa maravilha. É, não tem muita coisa que mostrar da bike, mas bora continuar esse vídeo um pouco mais sério. Você é doença, retardado. Eu até queria fazer um vídeo focado, mas não dá. Não dá, não dá. Para, porra. Vai fundir, desgra... Ela ficou esquisita demais. Vai, atalho. Na mão de dois retardados, ela sobreviu ao primeiro dia de teste. Quer dizer, teste nada, né? Só começamos a fazer merda com a bike, é isso mesmo. Minha perna me manda... Não é minha responsabilidade. O cara não para, vai de cara na porteira. A única questão que eu sou pesquisador pra fazer hoje... Dá pra mandar suicídio, eu acho, hein? Não. No caso, se ela aguentar fazer essas merda, ela aguenta qualquer coisa. Mas pra tentar dar um pouco mais de sentido nesse vídeo, eu fiz uma mini listinha aqui, ó. Presta atenção, escuta bem, ó. Pedras, drop, rampa, grau e drift. Que bela lista de teste pra gente fazer com ela. Então, para começar, bora pras pedras. Primeira descida por cá, bora fazer o teste. Aqui é só cascalho, mano. Não tem muito o que dizer, não. Olha aí. Eita, 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 hein? Desce aí. Vai, vai, vambora. Porra. Porra. O que eu achei da bike? No caso, não é o que eu achei da bike. Porque, na minha opinião, velho. Vocês ficam gastando em 100 mil reais na Santa Cruz. 100 mil reais na Santa Cruz. 100 mil reais. Aquela bike ali, eu achei no lixo ali. Tá andando bem mais que essas bikes. Por que chora Santa Cruz? Quem quer Santa Cruz perto disso aqui, só? Não tem Specialized, não tem Santa Cruz. Essa dica agora vai pra você que quer sempre estar monitorando suas aventuras. Você sabe que eu sou um cara que não aguenta ficar dois minutos quieto. Seja correndo, andando de bike, jogando bola, qualquer esporte que tá aparecendo na minha frente, eu tô fazendo. Então, se você gosta disso também, esse relógio aqui, o Max Aurora One, vai servir muito bem pra você. Já tem alguns meses que eu tô testando esse relógio e falar pra você que ele entrega tudo que ele promete. Só pra você ver que o bicho é bruto mesmo, olha como é que ficou o bichão. E tá funcionando zero bala, meu filho. Isso aqui que aguenta pancada só. Isso aqui aguenta o tranco. Esse relógio aqui é muito bom, tem várias funções aqui pra monitorar seus treinos, monitorar praticamente tudo. Ver notificação, batimento, tem várias coisas, além de vários temas personalizados, eu tô usando esse aqui. Mas tem muitos temas que você pode escolher, até personalizar um do seu jeito. Então tem diversas funções, principalmente pra você que gosta de aventura. Não ouve. Enfim. Mas então né pai, relogio bem maneiro aqui, link tá aí na descrição se caso você quiser dar uma olhadinha. Carainha, socorro! Muito belíssimo cachorro! Socorro! Ai, ai! a a a a Nossa Senhora! Vai! Vai! Ai! 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 Não, você tá preto! E não sai, você não pode ficar preto! É porque eu tô pro sol! Que sol! Pro céu! Que céu! Não, não, não! Nem pince! Nem pince! Que desgra... Como é que ele vai pedalar? Você vai com os dois pés no banco! Pé no banco esse cara! Eu vou com os dois pés no pedal, você vai com os dois pés no banco! Nossa Senhora! Meu Deus! Parece seguro! Espera aí! Não, mas dá pra ir! Você que não segurou! Calmo! 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 Pode ir? Não! A rampa, viada! Não! Você vai descer! E aí? Nossa Senhora! As ideias! Parece uma francha! Agora é a vez de testar ela no drop, só que agora eu resolvi juntar dois em um! Um drop do barranco dentro da lagoa seca com água? Ei, minha calça, pô! Mais um buraco, pô! Agora vamos lá! Ou ela vai partir no meio ou eu vou partir no meio! Ai, caralho! Que doideira! Nossa Senhora! Essa água fede, maluco! Credo! Que doideira! Foi um drop suave, mas eu acho que deu pra brincar aqui e testar! A bikezinha é resistente, pô! Antes que vocês me perguntem se eu quebrei o dente, mas não é não, é porque eu tava comendo uma fruta dessa e grudou um pedacinho dela no meu dente, aí ficou agarrado no aparelho, aí parece que caiu um dente na minha boca, mas enfim, não é esse comentário que eu quero dizer não! Eu queria dizer que fazendo esse take do vídeo eu falei assim, mano, o que seria pegar uma lagoa dessa um pouco mais cheia, um pouco maior e colocar uma rampa na ponta? Para mandar manobra, ver o que que dá pra fazer! Jacaré! Não, pô! É tronco! Não, velho! Jacaré, velho! Não, pô! É tronco! Jacaré, fica vendo! Olha lá! É tronco ainda! Jacaré, velho! Tá vendo? Vamos mexer com ele! Velho, aí, ó! Ih! Foi eu! Ih, mano! Jacaré, velho! Não, pô! É tronco! Ai, eu esqueci como é que pedala, mano! Nossa! Pedro! É por baixo! Ou não é ainda? Tô ficando doido! Opa! Queria tentar descer aqui com ela! Nossa! Pode ir! Nunca na minha vida! Vou tentar! Oh, meu Deus! Vem e vir aquela água ali, deu uma sede, mano! Nossa, queria passar o ursinho! Ah, o outro cai lá embaixo! Oh! Agora aqui vai! Foi! Animal! Bebe aqui, ó! Nossa, é animal também, relaxa! Onde você vai? Olha ali, ó! A água do bebê aqui tá vindo com sujeira! Tá cedo aí! Desgraça! Ah! 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 Qual é o sabor? Qual é o sabor? De... Terra! Próximo take! Nós no hospital! Bom dia, Mati! Só quem precisa nessa água não! Só quem precisa na água não! Só quem precisa na água não, viu? Bro, bro! Ah! Melhor carro do mundo pra dirigir é 11 e 13! O lugar vai pegar na baixada! Dali duas barrumfadas! Bah! Acelera pra 2.500 giro! Só chega lá embaixo! Engata a quinte! Ah! Ah! Volta, viado! Eu escutei ontem mexendo no mato aí! Sei não, mano! Cê não, mano! Cê não vai ter batendo... Correndo, viado! Vai correr também? Claro! Cagão! Caldou na pintuta! Caldou na pintuta, Mati! Caldou na pintuta! Vai, Otário! Cai aqui nessa ribanceira aqui! Acho que não sabe nem se é o tacador de sapato! Ah! E agora? Vira a ficar de bula! Ó, a enxada tá aqui até hoje, mano! Acho que tem cupim nela! Faz dois meses que ela tá aqui abandonada! Pô, pra todo lugar tem tijolo de forno aqui, mano! E aí, mano! Sabe onde eu tô? Você não sabe nem eu! Veja que Deus... Eu só com freio traseiro! E vou tentar acompanhar o Renan... Com os dois! Ó! Oh, my God! Segura! Colado, colado no ar! Wow, 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 wow! Nossa, esse pau! Ai, cara! Vou acompanhar o Renan! Agora põe aí Minha perna, não aguenta mais, minha perna Ai, minha perna, nossa, nossa Tô quase, morro Um passo atrás do outro, não pense Eu só quero um galão d'água, eu não quero saber nada não Nossa, drifteiro Oh, mãe Já sabe o que eu vou falar, né? Olha a vaca Chegando em mais um final de vídeo E pode ver se que faltou Dois itens da nossa lista Tá faltando rampa e grau Porque o drift, calma aí E se você chegou no final desse vídeo aqui Comenta Feliz Natal E outra coisa também Me segue lá no PPVizinho Que eu vou começar a usar o PPVizinho Beleza? Então me segue lá no PPVizinho Um Feliz Natal a todos vocês e até 2025 E aí E aí E aí E aí E aí